Muito bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e novidade, parceiro novo, Tcheloco pessoal, uma das lojas mais tradicionais aqui do Paraguai. Pra você que não me conhece, meu nome é Sérgio Ricardo, eu sou seu guia de compras aqui no Paraguai. Vou deixar o Instagram aqui nosso, entre em contato, curta, compartilha e comenta esse vídeo que nós vamos ver muitos produtos que dá pra você comprar no Paraguai. Não tem como você vir aqui no Paraguai e não vir aqui no Tcheloco. Beleza pessoal? Então vem comigo, vamos conhecer mais essa loja. Hoje vamos fazer um tour pra você ter ideia do que a gente vai mostrar aqui na loja, tá bom? Vem comigo, vamos lá. Pessoal, então vem fazer o tour comigo aqui na Tcheloco, vamos ver vários produtos. Vem aqui galera. Então aqui pessoal, a loja possui vários produtos, então vamos começar aqui por esse porta-temperos, olha que bacana, apenas 13 dólares aqui na Tcheloco do Paraguai. Caixas pessoal, caixas acústicas pra você usar numa igreja, usar num restaurante, eles também vendem. Quero dar um destaque pra essa aqui da Eco Power, um modelo meio vintage, 122 dólares, modelo Eco EP1929. Um produto que você não pode deixar e você sempre me pergunta aqui no canal, Sérgio, central multimídia, onde que eu compro aqui no Paraguai? Aqui pessoal, na Tcheloco tem um monte de central multimídia, alto-falantes da Pioneer, né, alto-falantes médios, alto-falantes lundes, lundes pequenos, sublufros, você encontra tudo aqui. E lá no canto você encontra as melhores multimídias da Pioneer. Só chega aqui e diz que você viu o vídeo aqui no canal. E aqui no cantinho, pessoal, tem umas marcas aqui, outras concorrentes, né, tem Kingwood, tem um DIN, tem dois DIN, tem da Buster também, ó, pra você usar aqui na loja. Então, você que perguntou pra mim onde que eu vendo, onde que eu compro, né, central multimídia, tá aqui na Tcheloco, você vai achar muita coisa. Sem dizer, pessoal, as caixas, são uma infinidade de caixas que eles vendem aqui na loja, pessoal. Pessoal, pastas pra levar notebook, tem várias marcas. Olha essa daqui, ó, modelo Satch, da Satch 19 dólares, maleta pra notebook, tá? Essa aqui pra notebook de 15.4 polegadas. Tem um outro aqui também da Satch, ó, e tem um bolsinho do lado, 15 dólares apenas, também pra notebook de 15.4 polegadas. 14.1 polegadas, 14 dólares. Olha só que bolsinha, bem acabado. Tem várias opções aqui, ó, pessoal. Eu tenho um desse aqui em casa, é bem legal. Esse aqui, ó, pra 17 polegadas, pro notebook bem maior, apenas 17 dólares. Tem esse daqui também, pessoal, uma maleta pra notebook, olha só que legal. Ela é um material diferente, né, ela é semi impermeável, por apenas 10 dólares. Um notebook de 17 polegadas, pra aqueles grandes, né, notebook gamer, por exemplo. Modelo Soul Delore, ó, 9 dólares apenas, pessoal. E esse aqui tá valendo super apenas o custo-benefício do produto. E esse aqui, 8 dólares, pra um de 14.6 polegadas. Legal, né? Também gostei. Pessoal, olha aqui embaixo a quantidade de radinhos que você pode estar comprando, pessoal. Olha que bacana. Vou mostrar um exemplo aqui pra vocês desse produto aqui, ó. Modelo Eco ET 201, apenas 10 dólares da Eco Power. Totalmente vintage e maravilhoso. Olha só que legal isso aqui, pessoal, pra você ter em casa. Bem bacana. Legal, né? Também gostei. Pessoal, garrafas térmicas tem bastante aqui, ó. Olha essa daqui, ó. 6 dólares. Essa daqui, 6 dólares. Olha só que bonito, pessoal. Olha essa aqui, ó. Garrafa térmica esportiva. 4 dólares. Muitos produtos bacanas aqui na loja. Olha essa daqui, galera. Da Eco Power. Apenas 6 dólares. Produto baratinho que você pode estar comprando aqui no Paraguai na sua visita, galera. E olha só essa daqui que tem essa parte com zíper, pessoal. Que você pode estar guardando. Olha que legal isso aqui, ó. Muito bacana, né? Essa daqui você vai entrar em contato com a loja e vai perguntar o preço. Combinado? Pessoal, você que tá procurando aparelhos, né, pra você assistir televisão, aqui tem uma quantidade infinita da aparelha. É só entrar em contato com a loja e reservar o seu. Ali no cantinho, pessoal, da Roadstar, encosto de cabeça com a tela. Pra você levar mais entretenimento para o seu passageiro ou do seu carro. Também tem os amplificadores, pessoal, da Roadstar, ó. E as caixas, né? Então, eles têm uma infinidade muito grande aqui da parelha. Agora, pessoal, um produto que vocês sempre me pedem são esses aqui, pessoal. Olha só essa maleta. De kit e ferramentas com 82 peças. Eu vou pedir pra Vilma mostrar aqui dentro. Pra eu mostrar o produto, por favor. Dá uma olhada aqui nesse kit e ferramentas, ó. 35 dólares. 35 dólares, 82 peças. Tem alicate, tem chave de fenda, tem nível, tem chave allen. Tem muita coisa boa, pessoal. E se você não gostou desse azul, tem aqui na cor vermelha e preta, pessoal. Também tem todos os tipos de chaves ali, ó. Super oferta, 27 dólares apenas. Só que assim, pessoal, esse aqui tem 159 peças. Muito legal. Aqui, pessoal, uma linha da Mondial. É um kit e ferramenta 2 em 1 furadeira, pessoal. A bateria, né? É recarregável. Ela serve pra 110 e 220 volts. E a bateria de 21 volts, pessoal, de longa duração. 51 dólares apenas. Também temos somente a elétrica. Aqui, ó. Se você quiser a da Mondial, apenas 28 dólares. Sem dizer as outras ferramentas que você tem aqui. Olha só que legal, pessoal. Uma motosserra portátil. Aquela pequenininha ali, ó. A Satin. É 39 dólares apenas. A bateria é recarregável. Muito legal pra cortar madeira, pessoal. Que é a madeira mais grossa, né? E essa aqui, 65 dólares. Então você também encontra. Sem dizer que você vai encontrar esmerilhadeira por 37 dólares. E lá no fundinho, lá, pessoal, um kit de chave de boca, de ferramentas, ó. É o Cliquet, né? 40 peças, 5 dólares. Aqui também tem uma super oferta de parafusadeira pequenininha, pessoal. É um kit. Tem 44 peças, né? Bateria recarregável também. Apenas 16 dólares. E essa aqui tá good year, pessoal. Olha, tem ela bem personalizada. 30 dólares apenas. Na faixa de seus 150 reais com a cotação de hoje. Bolsa térmica, pessoal. Você que tá procurando bolsa térmica, tem uma opção muito legal. Olha esse daqui. Apenas 18 dólares, tá? Ela é quente e fio. E é impermeável. E olha a qualidade dos produtos, pessoal. Olha aqui que legal. Tem um porta-treco aqui dentro, que você pode estar levando as coisas, né? E olha só que legal esse produto. Muito bem acabado. Tem as laterais. Você pode colocar os copos aqui, né? Pode fechar e abrir. Gostei disso aqui, ó. Apenas 18 dólares. Você tá levando a uma praia, por exemplo? Muito top essa opção. Pessoal, panelas e assadeiras. Você encontra aqui também, ó. Olha esse modelo aqui. Com três peças, 45 dólares. E ele tem muita opção. Essa opção aqui é legal, ó, galera. Um kit com seis peças. É uma forma pra bolo. Super oferta. Apenas 9 dólares aqui no Tielo. E tem outros produtos aqui que você pode estar verificando aqui na loja pra sua compra. Você que é motorista de aplicativo e tá procurando aquelas plaquetas, tem a opção aqui, ó. Por exemplo, essa aqui pro Uber, ó. Que você coloca no vídeo do carro, né? Tem essa opção. Esse aqui você vai entrar em contato com a loja e vai pedir o preço. E já encomenda o seu e vem pegar direto aqui, tá? Com várias opções e ferramentas que a gente já mostrou. Olha só esse filtro de linha, pessoal. Que bacana. Com seis tomadas. Apenas 3 dólares. Na faixa aí, dos 15 reais, mais ou menos. Esse kit aqui é muito bacana pra quem usa bastante computador, né? E detalhe, tem várias opções de conexões aqui, né? Então você pode estar usando pra vários tipos de conexão. Caixinhas de som da Eco Power, galera. Olha só que bonitinho isso aqui. Pra você colocar numa churrasqueira, né? Escutar um som. Tem vários formatos. Esse aqui também, você vai entrar em contato com a loja e vai perguntar aqui os preços pra eles. Muito legal. Tem vários tamanhos, né? Olha essa aqui que bacana. A alça é bem confortável, ó. Ó, é sem fio, né? Autofolante sem fio que você pode estar deixando aí num ambiente aí de piscina, de churrasqueira. Temos vários modelos aqui na loja da linha Eco Power. Muito legal. Pessoal, ali no canto, câmeras IP, que são câmeras de segurança. Tem uma infinidade de câmeras dessa aqui na loja, tá? Então entre em contato e veja aí o preço pra você. Lanternas, pessoal. Lanternas, principalmente das forças táticas, né? Pra quem é policial e tal. Aqui tem várias opções que você pode estar usando. Inclusive, lanterna de cabeça. Mas, cara, eu falei que essa loja aqui é muito legal. Mosquiteiro, galera. Tem ali a parte do mosquiteiro. Se você quer ter bastante mosquito, pernelon, você pode estar comprando aqui também. Relógio que tem a data, temperatura. Olha aí, galera. Data, temperatura. Você pode estar comprando aqui também. Chelo. Airfryer, liquidificador. Ó, tem vários modelos ali, ó. A linha Premium, né? Ó, tem o Alunix, tem da Mondial, que é uma marca brasileira, né? Batedeira, fritadeira, até pra carne moída ali, ó. Que tem ali uma linha ali. Aqui também temos várias opções de mochila, pra notebook, que dá um destaque. Esse aqui da Satya, apenas 16 dólares pra 15 polegadas, tá? É universal esse modelo aqui. Mais algumas opções de caixas aqui da Eco Power, ó. 35 dólares, 32 dólares, 75 dólares. Várias opções de caixas, pessoal. Você pode ver no vídeo aí, pausar algumas que você gostou. Rádios, então, tem uma infinidade de rádios. Principalmente com os modelos vintage. Olha esse aqui, galera, que dá um destaque pra esse rádio. Olha que bacana, cara. Eu fazia tempo que eu não vi um radinho desse aqui, ó. 9 dólares apenas, galera. Muito legal. E outra coisa, ele tem lanterna aqui também, ó. Tem opção de lanterna. Muito top. Tem entrada auxiliar, entrada USB, cartão, né? Você pode estar usando aqui, ó. A parte de carregamento, né? Com USB tipo C e a parte do volume. Cara, gostei desse cadinho. Muito legal. Kit de facas, galera. Olha só que legal. Seis peças pra você estar usando aí no seu churrasco, galera. Olha só. Que bacaninha essa faca aqui, galera, ó. Apenas 16 dólares que você está levando pro seu marido. Descascador de legumes. E também aqui no final, pessoal, tem uma tesourinha, ó. Tem um cutelinho e uma tesourinha. 16 dólares apenas, pessoal. Produtinho legal que você está levando pro seu marido, né? Trava de segurança, apenas 7 dólares, ó. Um segredo. Pra bicicleta, né? Que você pode estar usando. E agora eu vou pedir pra vim mostrar a quantidade de caixas que eles têm aqui, pessoal. Ó. A partir de 52 dólares, ó. E agora, pessoal, pra gente encerrar esse tour, aqui nesse ponto a gente tem uns kits aqui de segurança, ó. São câmeras que você pode estar... Ela tem PTZ, né? Você pode estar controlando ela. Tem desde a pequena até a maior, tá? Então você pode estar usando essas câmeras aqui. Sem dizer que tem CFTV também, você pode estar comprando. Tem a parte de massagem, né? Daquele Tucano lá em cima. Tem coisa boa na loja. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Legal, né? Também gostei. Essa aqui é a Tia Louco. Ela fica aqui no Shopping G-Buy. Eu vou deixar toda a descrição do vídeo aqui no YouTube aqui embaixo pra você entrar em contato com eles, tá? Esse Instagram aqui é o Instagram da loja. Entra em contato. Cara, eu vi um vídeo muito legal. Eu quero tal produto. Tira o print da tela. Manda aqui pra Yasmin aqui na loja. E você já vai aí ter um descontinho aí pelo canal. Beleza, pessoal? Eu quero saber o teu comentário. O que você achou desse vídeo? Voltou alguma coisa? O vídeo tava legal? E dê ideias aí de produtos pra gente mostrar aqui no Paraguai pra vocês. Então, pessoal, muito obrigado. Eu só quero agradecer você. E vejo você no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.